Fala de oi amigo mamacobron, la bosta de la copita, de oi estou aqui mas pintando lá na casita aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais pra Rio, fazendo essa pintura aqui que eu sei, a única coisa que eu sei fazer é que eu tenho talento, além de ser bonito, é claro. Se você tem um produto, alguma coisa que eu quero que anuncie, que eu venda pra você, entre no meu direct aí, vou deixar o número do meu WhatsApp, 985-8362-86, meu querido, olha Belo, olha a Ibirité, lá embaixo é o Ibirité Brumadinho, daqui dá pra ver tudo. E você já viu um pé de mamão? Mamão são tetas vegetais, entendeu? Uma coisa que você vê é uns peitos vegetais, entendeu? Aqui, tetas vegetais, a sojinha, ai que pedro gostoso. Ha, 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 ha. Tchau.